Oi, hoje nós vamos brincar de verdade o desafio, porém, só tem verdade, porque se eu te pedir pra tacar um ovo na sua cabeça eu não vou ver, então não tem graça, então vamos lá. Peguei tudo na net, tá? Eu vou deixar o link pra vocês nos comentários, se eu encontrar depois, mas vamos começar, eu vou ser extremamente sincera, e eu espero que você também seja, na verdade nós vamos jurar de dedinho. Coloca o seu dedo aqui, calma, aqui tá meio estourado, coloca o seu dedo aqui, então vamos lá. Eu nunca me apaixonei, a primeira vista, eu já, nossa, inclusive eu tenho uma história muito boa com isso, pode contar, se me permite, porque precisa de permissão, né, sabe como é? Eu tava voltando da escola, e aí eu vi um menino muito bonitinho, e, nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, se vocês soubessem como eu fiquei obcecada por esse menino, vocês me chamariam de doida, porque eu descobri o insta dele, mesmo sem saber o nome dele, eu descobri, consegui, padrões femininas, né, sabe como é? Mas, enfim, eu achei o insta dele, eu achei o insta dele, só que eu não gostei do perfil dele, ele posta coisa, tipo, de minha melhor amiga, sabe? Ele tem um destaque só com a melhor amiga dele, e aí eu não sei se é a melhor amiga ou namorada, mas, enfim, já, inclusive, Bruno, vamos pra próxima. Eu nunca dei em cima do namorado de algum amigo, eu nunca, até porque nenhuma das minhas amigas namoram amigas, isso foi meio triste. Eu nunca disse eu te amo pra alguém que eu não amava de verdade, eu já fiz isso, mas em minha defesa, eu tenho 16 anos de idade, e eu fiz isso quando eu tinha 12, mas acontece, né, eu te amo é uma palavra muito linda, tem que falar pra todo mundo mesmo. Eu nunca inventei boato sobre um ex-namorado. Não, até porque, aí eu esqueci de te perguntar, você já, você já inventou boato sobre algum ex-namorado? Eu, eu nunca fiz isso, nunca, até porque, nem demorava até o dia. Eu nunca passei a madrugada mandando mensagem pra alguém, isso depende, tipo, sem a pessoa tá online e só mandar, assim, do nada. Não, que eu me lembre, mas conversando com a pessoa, tipo, passar a madrugada conversando, eu já vi isso, mas, ai, que esse site também não especifica, né? Ai, 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 eu nunca fui ignorado no WhatsApp por alguém que gostava, deixa eu pensar, ignorado, ignorada, eu acho que não, porque, é, a pessoa responde mesmo que demore, responde, então, eu acho que não, demorava pra responder, mas respondia, ficar no vácuo, nunca. Olha, desculpem, gente, mas o meu dedo é muito bom, eu nunca traia alguém, não traia só em relacionamento, né? Eu, eu espero que esse contexto esteja falando só sobre relacionamento, se for sobre relacionamento ou não, até porque, como eu falei, eu nunca tive um relacionamento, sabe? Então, não, agora, em amizade, sabe como é, né? É a vida, eu nunca implorei pra alguém mais voltar pra mim. Você já fez isso? Eu nunca. Nunca tive um namoro virtual, eu já, eu já tive, inclusive, por mais que eu tenha dito que eu nunca tive namoro, eu já tive, só que eu não considero, porque não era de verdade, sabe? Tipo, tipo, virtual, eu, eu realmente não considero, se você, que foi meu namoradinho virtual, tiver vendo isso, me desculpa, mas eu não considerava o nosso namoro, namoro de verdade. Nunca beijei meu melhor amigo, eu, eu acho que eu nunca tive, de fato, um melhor amigo. Nossa, esse vídeo tá me deixando triste. Mas, levando isso em consideração de que eu nunca tive melhor amigo, acho que não. Eu nunca me arrependi de ter namorado alguém, só os virtuais. Eu nunca sumi depois de um primeiro encontro ruim. Já, já fiz, já fiz, inclusive, eu já contei a história aqui no canal. Se eu lembrar, eu deixo o link aqui, em que eu contei uma história. Enfim, essa é a história que eu desapareci depois. Mas, tipo, eu não desapareci, eu ficava mandando mensagem falando, Ah, vai ser melhor, se eu ficar na sua vida, só vai dar ruim. Mas tinha um contexto, tá? Não era só assumir do nada, tinha um contexto, mas eu acho melhor não falar, porque aí eu vou me queimar muito. Nunca namorei uma pessoa pra tentar esquecer outra. Não, isso é coisa de arrombado. Eu nunca menti sobre meu status de gê. Não, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiquei com alguém comprometido. Não, não. Pelo menos que eu saiba, eu nunca fiz isso, nunca. Eu nunca terminei com alguém por mensagem, o meu namorinho virtual. Mas fora disso, não, não. Eu nunca falei sobre meu ex em primeiro encontro. Eu nunca falei sobre meu ex em um primeiro encontro. Que ex? Não, nunca me aconteceu. Mas já aconteceu das pessoas que eu tive um encontro. Um encontro, nada, só um avô. Que aí, então, cá, vamos. Falarem comigo sobre o ex, a pessoa que eu tinha interesse, né, no caso. Inclusive, eu também já contei a história. Nossa, eu falo muito da minha vida aqui, né? Mas, não, nunca, nunca. Eu nunca vim de receber uma mensagem, ligação, pra sair de um encontro ruim. Não. Eu nunca desmaí, não. Eu já. Já. Essa história é muito boa, porém, seria muita exposição. Mas, dando uma resumida, sem contar os detalhes. Um dia, os meus colegas da minha antiga escola viram na minha casa. E aí, quando eles estavam indo embora, eu acabei desmanhando na rua. É tanto que, enquanto eu tava desmaiada, eles me deitaram na calçada. E aí, uma mulher passou na rua e achou que eles estavam abusando da oportunidade. E bateu no portão da minha vizinha, a minha vizinha enfermeira. E aí, ela apareceu, ela mediu minha pressão. Chamou os meus pais, né, obviamente. Me colocou na cama. E aí, quando eu acordei, no dia seguinte, gente, eu não lembrava de nada, nada. Aí, a minha mãe me contou que eu tava desmaiada. Que eu fiquei com a língua assim, ó. A minha língua tava no sol da boca. E aí, eu... Foi isso, basicamente. Os meus colegas ficaram extremamente preocupados, porque eles acharam que eu tinha morrido. Mas, eu queria muito contar os detalhes pra vocês. Mas, a minha tia ver os vídeos do meu canal, ela não pode saber detalhadamente o que aconteceu. Mas, foi basicamente isso. Já numa aí, não, assim. Só que eu tava acompanhada dos meus colegas. E na porta da minha casa também. Então, não... Nada demais. E além dessa vez, nunca aconteceu também. Eu nunca fiquei obcecado em stalkear alguém nas redes sociais. Eu já. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Não, eu... Por mais que não pareça, eu sou muito quietinha e comportada. Não, na verdade, eu acho que parece sim. Você olha pra mim e já pensa quietinha e comportada. Já. Não, não, não. Calma. Não, eu nunca fui. Nunca. Eu nunca andei a cavalo. Já. Nunca peguei carona com estranhos. Na verdade, se você parar pra pensar, todo Uber é uma pessoa estranha, mas fora de Uber já. Só que, teve todo um contexto. A pessoa me viu com o uniforme da escola. Tinha um menino no local, que também era da minha escola. E aí, ele falou, ah, você tá indo pra tal lugar? Porque a escola tava meio que indo pra um lugar. E aí, ele falou, aí eu... Ah, enfim, era um pai de um menino da minha escola. Mas eu não conhecia nem o menino, nem o pai do menino. Mas eu fui porque tava perto também, né? Que eu não sou doida. Mas a história é basicamente essa. Eu peguei carona com o pai de um menino da minha escola. Eu não sei explicar, mas é isso. Eu nunca comecei a ver uma série só pra ter assunto. Isso é coisa de indicada. Eu já vi... Não, brincadeira. Não, não. Eu tenho preguiça de ver série. Eu acho que... Só pra eu estar gostando muito de uma pessoa. Pra eu fazer um negócio desses. Eu nunca fui parada por policiais. Gente, olha a minha cara. Eu tenho cara de quem levaria um quadro. Não. Não, nunca aconteceu comigo. Eu nunca criei uma conta falsa nas redes sociais. Já. Desde quando eu era bem pequenininha. Eu fazia esse tipo de loucura pra stalkear o... O Gabriel. Pra stalkear o menininho que eu gostava. Eu acho que eu já até cheguei a mandar mensagem. Estou em cima dele pra ver como ele agiria. Eu nunca quebrei um osso. Eu nunca. Eu nunca me afoguei já. Inclusive, essa história é muito boa. Eu posso contar. Você permite que eu conte. Minha escola tinha levado a gente pra um clube. Isso aconteceu no oitavo ano. E aí, eu fui pular na piscina. Porém, eu aproveitei o momento que não tinha ninguém na piscina. Porque no oitavo ano, eu detestava o meu corpo. E aí, eu não queria que ninguém me visse de biquíni. Na verdade, eu não tava de biquíni. Eu tava com um short e uma blusa laguna. Mas, mesmo assim, eu não queria que eles vissem. Então, quando deu a hora da galera lanchar. Eu fui lá pular na piscina. Porém, eu pulei na parte funda. E assim, eu sei nadar. Eu juro que eu me garanto. Perdida no meio do mar. Mas, eu acabei pulando em uma parte que cobria o meu tamanho. Na época, eu acho que eu tinha 1,60. A piscina tinha mais de 1,60 de profundidade. E aí, eu acabei me afogando. Eu fiquei desesperada. Só que, pra minha sorte, lá tinha salva-vidas. E salva-vidas não descansa, né? Então, eu tava lá me afogando. Aí, o salva-vidas pulou na água. E me salvou. E ninguém viu. Essa é a melhor parte. Ninguém viu. Mas, foi isso. Depois, deu tudo certo. Eu fiquei lá no rasinho. E, ó. Deu tudo certo. Eu nunca coloquei a culpa no meu cachorro. Não era pra ser eu nunca pesado. Eu nunca tardinha do meu cachorro. Eu tenho dó dele. Tadinha. Eu nunca faria isso. Eu nunca nadei sem roupa. Eu nunca. Isso é coisa de doente. Eu nunca joguei verdade ao desafio. Só pra dar um selinho em alguém. Não que eu me lembre. Eu já tive vontade de, tipo, chamar pra jogar verdade ao desafio. Ah, já. Pensando assim, já. E não deu certo. Eu nunca... Eu não posso falar isso. Eu nunca publiquei fotos sensuais. Não. Eu nunca gravei um vídeo sensual. Não também. A não ser que o YouTube considere mostrar o ombro sensual. Eu nunca fiquei com o famoso. Não. Eu nunca fiquei com o vizinho. Não também. Apesar de que... Não, eu tava tentando criar um contexto. Mas não. Nunca. Só que tem um menino que mora no meu pai. Que ele é tão bonitinho. Mas nunca fiquei. Não. Eu nunca tive dúvidas. Eu nunca tive dúvidas quanto à minha sexualidade. Eu sou crente. Eu nunca fiquei bêbado. Eu já... Eu sou extremamente fraca pra bebida. Uma ladinha de brama que eu bebo. Eu já tô alucinando. Então... É um dia de jogo. Jogo do galo. Não tem como. Uma ladinha de brama. Se abrindo alucinando. Ou mandando mensagem pra pessoa que ela gosta. Se declarando. Eu nunca roubei álcool com valor supremo a 10 reais. Eu já... Eu contei essa história no TikTok. Mas eu já peguei dinheiro... Nossa. Eu não devia falar isso. É... Eu já peguei dinheiro escondido da aposentadoria da minha bisavão. É... Em minha defesa. Eu tinha 13 anos. E foram 20 reais. Mas é superior a 10. Eu nunca falei com uma mão. Eu não entendi. Tipo... Fala com a minha mão. Não entendi. Não. Eu nunca falei. Tipo... Com a minha mão. Mas... E aí? Tudo bem? Ou isso é muito estranho? Isso é muito estranho? Eu nunca matei... O que que é isso? Eu nunca matei um amigo pra evitar um mal maior. O que que é isso? Gente... Calma. Eu juro que tá escrito aqui, ó. Eu nunca matei um amigo pra evitar algo maior. O que que é isso? Eu nunca reivillando assassinos. Eu nunca fiquei... Eu nunca fiquei fugindo da aula. Eu já... Eu já fiz... Fiz bastante isso. Só que eu não era assim. Eu nunca tinha matado aula até esse ano. Mas eu já... Já assim... Nossa, teve uma vez que eu cheguei na supervisora e falei que eu achava que eu tava grávida. Pra ela me deixar ficar fora da rua. Mas... Deu certo. Ela falou, ó. Fica lá no banheiro se você sentiu vontade de vomitar. Aí quando ela entrava no banheiro eu fazia som de gorro, sabe? Tipo... Foi legal demais esse dia. Esse site é muito doido. Nunca fiquei com minha língua. Nunca recusei um beijo. Eu acho que eu já... Já, já sim. Eu nunca fui infiel. Aqui não especificou. Iê, iê, iê. Infiel. Eu quero ver você morar no motor. Eu nunca beijei alguém sem conhecê-lo. Eu já fiz isso no carnaval. Só que... Eu pedi contato da pessoa depois, sabe? Tipo... Ah, eu faço o Insta. Carnaval, né? Acontece. Eu nunca fiquei com o antigo amor do meu melhor amigo. Eu não sei se foi amor. Eu acho que amor é muito forte. A minha amiga gostava. Gostava é mais suave, né? A melisa a situação. Eu nunca fui roubado. Eu nunca... Eu nunca fui apaixonada por uma professora. Gente, eu nunca tive uma professora extremamente bonita. Vocês acreditam? Nunca na minha vida. Nunca, nunca. Então, não. Eu nunca fiquei presa em um elevador. Não. Eu tenho medo disso. Nunca contei aos meus pais onde eu vou. Eu sempre falo pros meus pais. Ah, tô indo em tal lugar. Até porque se não fossem, eles não me deixam sair. Eu nunca adormeci no cinema. Não. Porque eu pago pra estar lá. Então, eu não sou doida. Eu nunca esqueci o quanto eu amo você. O que que é isso? O que? Nunca. Eu acho que eu tô precisando superar alguém, hein? Eu nunca vou desistir de você. O que é isso? O que que é isso? Esse site. Essa brincadeirinha tá querendo me deixar triste. É isso? Eu nunca traí durante o namoro. Não. Tem uma... Agora eu vou ler pra vocês os comentários desse site todo travado. Que bom. Então, meu querido, assim, trata os melhores esse site. Namorar, meu bom. Muito bem. Amei, irmãos, glória. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E de saber um pouquinho mais sobre a minha vida. Eu tava esperando mais perguntas. Sem que eu fosse me constranger. Mas esses sites não tomam nada. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.